A gente estava conversando sobre esse começo, né, da história do Retro. Sim. Você contou o porquê do Retro, como é que começou essa história. Vou pedir para você repetir aqui. Você já falou isso algumas vezes, mas é sempre legal a história. Já, já. Inclusive, a gente conversou ali de forma até bem, né, sem nenhuma lógica, foi saindo. E foi bacana dizer da história como foi, né. Na verdade, o clube, o Retro, ele nem deveria existir, né. Não é uma coisa que foi planejada como um negócio, assim, ah, vamos fazer um clube e transformar. O Retro, ele surge inicialmente de um pai que tem dois filhos que gostam de jogar futebol, que eram crianças, na época meus filhos tinham 5, 7 anos. E eu sempre gostei muito de futebol, né, sempre, como qualquer brasileiro. E aí começo a pensar, pô, por que não montar um projetozinho, né, com uma estrutura para meus filhos jogarem e começar a trazer um pouco de crianças, né, que de alguma forma não tinham condição de estar jogando num clube estruturado, né, crianças geralmente do subúrbio, né, que tivessem... E aí a gente começa a fazer meio que um projeto social mesmo, né. A gente tinha uma franquia, na época, do espanhol, que era o espanhol da Espanha, né, como tem essa franquia do Santos, essas coisas. A gente começa, e aí depois a gente começa a tomar gosto, né, aliado a isso, a gente monta um curso de treinador de futebol, na época, na faculdade, que era o primeiro curso de treinador de futebol no Brasil, a nível de pós-graduação, né. E eu começo a me inserir aí nesse mercado do futebol, né, de uma forma mais acadêmica, né, não muito comercial. E aí vou tomando gosto, vou tomando gosto, o projeto vai crescendo, eu faço um link do projeto com a instituição, e vai aumentando mais, a gente vira, na época, a história do retro, vamos sair do espanhol, vamos montar um time, qual o nome do time? Eu disse, ó, vou montar um time chamado Retro Futebol Clube Brasil, pra dar uma ideia de retroagir ao futebol antigo. Entendi. Por isso que é Retro, Retro Futebol Clube, né, a ideia da gente fazer um time que sempre propôsse o jogo, né, fizesse a proposição do jogo, baseado na seleção de 82, aquela coisa toda. E aí a gente no futsal vira o Barcelona do Nordeste, porque eu monto a estrutura bacana, ônibus, a gente começa a ganhar vários torneios aqui no Nordeste de futsal, com meus filhos jogando, com outras crianças. E aí eu disse, rapaz... Que categorias? A gente tinha de sub-7 até 11, né. Geralmente eram as categorias que meus filhos jogavam, como tem uma diferença de idade de um pro outro, e no meio tinha mais duas categorias. Eram geralmente quatro categorias. Nesse interior eu começo a me envolver mais com o futebol, né, a época meu advogado era Martorelli, que foi presidente do esporte. Presidente do esporte, sim. E Martorelli começa a ver o projeto da gente, fica encantado com o projeto do Retro, porque nessa época o Retro começa a jogar contra o futsal do esporte, ganha muitos jogos contra o futsal do esporte. Martorelli fala, como é que é isso? Como é que é isso? E aí a gente começa a se envolver no futebol a partir do Retro, no Esporte Clube do Recife, na época a convite de Martorelli, que era presidente, né. Aí eu acabei assumindo lá uma vice-presidência de marketing, né, que foi muito bacana na época. A gente fez a maior campanha de sócios da história do esporte e a gente teve uma participação. A gente chegou a 41 mil sócios, né, no esporte. Qual foi o ano? Acho que 2015, não lembra, Gustavo, o ano, né? 15, 16, é, 16. Época da gestão, isso é muito ruim com data, tá? Época que o esporte também teve a melhor campanha do campeonato brasileiro. Foi naquela época, foi que chegamos até em quinto lugar, acho, do brasileiro. Na época não tinha vaga, 14, 15, não foi? E aí, naquela coisa, sempre fui um apaixonado de futebol, roubro negro, né, desde criança. E aí começa a me envolver com futebol, continuo com o meu projeto e eu faço, ó, vou montar um clube. Por quê? Aí eu começo a fazer uma percepção, por estar dentro do esporte, do mercado de futebol no Brasil daqui a uns anos à frente, né? Eu já imaginava lá em 2015, 2016, que em 2025, 2030 ia haver um boom, porque aqui é muito reflexo do que acontece lá fora, né? E aí eu fiz, eu vou montar um projeto econômico e que também tem um cunho social para que a gente pudesse trabalhar o futebol no nível mais profissional. E aí vem o retrô, a gente monta o clube em 2016 como projeto e 2016, 2017, acho que 2018, o primeiro ano, 2019, né? O primeiro ano da gente na segunda divisão. A gente vai para a 2 em 2019. E aí sobe. Já sobe logo, né? Sobe de primeira, com muito, assim, o acesso foi um jogo dramático, um negócio assim, eu nem imaginei que era aquilo tudo. E aí depois a gente vai e faz o campeonato da primeira divisão. Tem um fator interessante no clube da gente, se parar para perceber, a gente além de ter atletas jovens, nós temos treinadores jovens. Nosso primeiro treinador foi o Romulo, que hoje trabalha no Santa Cruz como auxiliador do treinador. Nunca teve uma experiência como treinador profissional. A gente teve Romulo, né? Que foi um cara que fez uma campanha muito boa, ficamos terceiros no campeonato. E no ano seguinte a gente consegue aquela vaga para a Copa do Brasil que faz aquele jogo épico contra o Corinthians lá. Que eu começo a desafiar todo mundo e que vou dar no Corinthians, faz aquele carnaval. E aí a gente faz aquele jogo perto dos pênaltis, né? Aí no ano seguinte a gente está mais robusto, mas não faz uma campanha muito boa. Inclusive foi o meu pior momento no futebol, porque a gente joga o quadrangulado da Ascenso. Você imagina, né? Estou bem, saio de 1x2, chego terceiro no estadual. No segundo, no primeiro ano que a gente joga no estadual, a gente chega em terceiro lugar. E aí no ano seguinte a gente começa bem com a Copa do Brasil. Sim. E aí depois o time cai. E aí a gente chega no estadual a jogar o quadrangulado da morte, do rebaixamento. Que para mim ali foi um baque, né? Tremendo, né? Porque o clube, além de ser uma coisa sentimental, ele é um negócio. Mas é muito sentimento também. Porque você imagina, um pai que criou o clube para os filhos, aquela coisa toda. Mas aí a gente sai e aí jogamos o primeiro ano a Série D. Que foi, fizemos um jogo contra o ABC, quase que a gente sobe para a Série C. E aí não deu certo. E aí depois vem esse ano que a gente, ano passado, que a gente faz o jogo contra o Santa Cruz. Fizemos a melhor campanha da Série D entre os 64 clubes. Na primeira fase, né? Na primeira fase de grupos ali. O América de Natal, que é o campeão da Série D, fica 10 pontos abaixo da gente, no meu grupo, em segundo lugar. Quer dizer, a gente fez uma campanha extraordinária, né? E se você for fazer um retrato, a gente é um clube que realmente trabalha muito bem essa coisa de ponto corrido. Se for pegar os dois últimos anos do estadual, do Pernambucano, se fosse campeonato de ponto corrido esses dois anos, a gente era primeiro, né? Ano passado a gente foi primeiro, do início ao final do campeonato, e esse ano a gente está ali com o esporte rivalizando, né? O primeiro e segundo lugar. Na Copa, na Série D também. E o grande desafio da gente agora são os mata-mata, né? Que é uma coisa que realmente a gente está um pouco... Precisa passar esse degrau, né? Fala aí, pessoal! E aí, está gostando do conteúdo? Se inscreve no canal, ativa o teu sininho e vamos juntos! E aí, está gostando do conteúdo?